Valeu Luciana, valeu Lacombe, é isso aí, olha, calor tá começando a ficar mais forte aqui em Paulínia, mas o público não arreda o pé de jeito nenhum, porque vem aí as quartas de final, apenas 32 participantes dos 64 que começaram essa disputa da 5ª edição do Desafio Internacional de Bicicróis, que acontece aqui em Paulínia, uma festa muito grande, você vai curtindo aqui no verão espetacular, 30 graus centígrados, umidade relativa no ar 54%, e aquele visual ali é um dos saltos espetaculares aqui dessa prova. Vamos então a primeira bateria, que é o grupo A, que soma os vencedores da bateria 1 com a bateria 2, e vem vários estrangeiros, aí o Travis Dillon, Javier Colombo, argentino, Edson Júnior, Igor Ferreira, Inácio Ormeno, que é chileno, Ademir Silva, Alex Souza e o Alice Chambers, que nasceu nos Estados Unidos, mas garotinho veio para o Brasil, portanto, é brasileiro, larga ali na raia número 8, é o primeiro aqui, o número 41, Alex, aí vão eles, 4 mais uma vez, avançam para a próxima fase, vamos acompanhar essa bateria junto com o análise do José Rubens Delia, lá vão eles, 45 quilómetros por hora na nossa telemetria, em direção à primeira curva, uma prova muito técnica Delia e agora os pilotos já cansados. É, cada bateria existe o desgaste, mas você observa o alto nível, né, quem saiu na 1, na 2, realmente está na frente, e é o Travis Dillon que vem, olha só, esse é o momento, onde todos eles ultrapassaram essa parte técnica, ninguém desceu ali a rampa, todos voam. As baterias seguintes agora, a partir daí, vai ser muito, vai ser muito forte. Primeiro colocado, por enquanto, o americano Dillon, segundo, o argentino Colombo, todos eles experientes, Igor Ferreira em terceiro lugar e o Edson Júnior, o Juninho, na quarta colocação. Portanto, tivemos um estrangeiro eliminado, que foi o Inácio, o Inácio chileno, Inácio Ormeno, acaba ficando fora, portanto, das semifinais, não avança, portanto, aí nessa quarta de final. Você vê de novo ali o Travis Dillon, à esquerda, com o número 10, mais atrás o Juninho, tentando a quarta colocação, e vamos agora à segunda bateria, dessas quartas de final, que traz aí o Devlin Baltazar, o Turbo, o Hugo Ostech, o Pedro Vaz, o José Escudeiro, que é equatoriano, Rogério dos Reis, Giovanni Vieira, Guilherme Getelina e o Igor Carvalho. Esses foram os classificados, né, Delita, da terceira e da quarta bateria. A partir de agora, realmente, não é porque a gente está. Vamos começar. Esse no detalhe que você vê, a rádio à frente, com o número 43, é o Igor. Piloto número 43, lá vão eles, é o Igor. Motoka de Paulinha. Olha pela tela da esquerda para a direita, como é que faz? Olha lá, é o Devlin. É o Devlin, já subiu a ponta. 45 quilômetros por hora. Ele está com o Hugo, o Hugo está logo atrás. Depois dessa curva, o que eles vão fazer? A esquerda, a rota do mundo desse padrão, o que eles vão fazer? É espetacular. Esse salto é simplesmente fantástico. E você vem acompanhando conosco aqui, imagens belíssimas, o Devlin, Baltazar, o turno, liderando a prova. O Ben em seguida, de perto, ele no rio. Na segunda posição, já controlando para garantir a sua passagem para a semifinal. Rapo de Cavalo, balançando, mantendo ele no mesmo ritmo. Baltazar, Devlin na primeira posição, o Hugo Stett em segundo, Guilherme Getelina em terceiro, o Igor Carvalho. Fica na quarta colocação. E o equatoriano, José Escudeiro, dançou. Não avança, portanto, para a próxima fase. Olha só os detalhes, como saltam os pilotos, né? Isso é muito importante para eles poderem avançar e ganharem vantagem nas próximas curvas, nos próximos pontos técnicos dessa pista. É. O Devlin, ele tem um biotipo de muita força. E nós estamos vendo aí, no caso do Renatinho, ele é levinho. Então, são dois tipos de padrão de piloto de bicicross. Jonathan Freitas é venezuelano. Os outros são brasileiros, o Ebert, o Luiz Marquevich, o Matheus Lott, o Daniel Brito, o Diego Antunes, o Gustavo Chiara e o Bruno Oliveira. Esse é o grupo C, que compõe as baterias 5 e 6, os vencedores da primeira fase. Apenas quatro avançam para a próxima fase. São cinco curvas. Eles vão agora, partindo. Olha só a primeira curva, para a direita. Jonathan já está na frente. Assumindo a liderança. É o venezuelano, vai tentando manter aí os estrangeiros na briga pelo título. Ele vem com liderança, com folga, hein? Algum piloto caiu também nessa bateria. A amiga dele é o primeiro acidente na bateria. Acabou deixando apenas um grupo de sete pilotos, brigando por quatro vagas. Quatro já passaram, o quinto, o sexto e o sétimo. Você vê exatamente nessa tomada, todos os pilotos contornando em direção agora à reta de chegada. O Ebert está muito forte também, ó. Esse é um brasileiro talentoso. Venceu. É ele, o primeiro colocado. Ebert Silva, Jonathan Freitas, venezuelano, Gustavo Chiara e Luiz Maquievicz na quarta colocação. São os pilotos que avançam para a próxima fase. Vamos ver de novo. Esse foi o momento onde o Jonathan, o venezuelano, assumiu a liderança. E atrás, ali o tombo. Na parte calçada, na parte asfaltada da curva, tivemos um acidente, mas nada muito sério, né? Acabou tendo que abandonar, logo no comecinho dessa pista, que tem 400 metros. Olha só o momento onde o brasileiro venceu. O Ebert. Você vê que tem um misto de terra, asfalto. Asfalto é justamente para dar gripe, para poder saltar os obstáculos que estão muito pesados. Vamos agora à última bateria. É uma bateria que traz as feras, traz o Renatinho. Renatinho que conseguiu o vice-campeonato. O Hudson Peixoto Douglas Carnaval. O Ramiro Marino, bicampeão da prova. O Daniel Jorge, que venceu a primeira edição. O Gustavo Bergson, Taiguara Ramirez. E o Francis Luiz. São os oito pilotos que vão buscando as últimas quatro vagas para a semifinal. Altíssimo nível. Aqui vão o Leris. Olha o gate. Esse que é o segundo detalhe é o Francis. Renatinho largou do lado esquerdo. Com o número um, tentando assumir a primeira colocação. Olha a rivalidade. O Hudson Peixoto também. O Ramiro, o argentino. O bicampeão da prova. O Ramiro Marino. Olha que desculpa. Estou tentando ficar na segunda colocação. Mas o líder é o brasileiro Renatinho. O Jotem talento do Brasil. Renatinho. Olha só essa imagem. Esse é o detalhe da prova de biciclose. Parece o filme do Eterno. Levantando o voo. Os pilotos vão passeando por pista em Paulinha. Fuma a linha de chegada. Renatinho do Brasil. Vem se essa bateria se classifica seguindo do bicampeão Ramiro Marino. Hudson Peixoto em terceiro. E o Douglas Carnaval fica na quarta colocação. A chegada dos pilotos. E olha, nós temos mais uma vez um piloto que se acidentou nessa prova. Esse foi o segundo piloto que ia cair. Esse recebendo agora todo o atendimento médico é o Daniel. O número 17. Daniel Jorge, hein? Campeão da edição de 2006. O Daniel Jorge, que é de Paulinha. É, o Daniel é o técnico da equipe de Paulinha. Ele falou que já estava machucado, mas ele ia correr. É um piloto muito técnico. Realmente isso acontece. Mas existe muita proteção. O capacete, existe uma proteção de pescoço. Essa equipe que faz assistência, ela é especializada. Participa desses eventos. Eles fazem tudo do melhor e mais seguro para o piloto sair tranquilo. O atendimento médico, todo o procedimento, né? Para levar o atleta. No passado ele também sofreu um acidente, o Daniel Jorge. Que é um dos brasileiros que conquistaram aí a vitória nessa prova. Seguido do Davila e Baltazar. E depois são duas provas seguidas, vencidas pelo Ramiro Marino. O problema é no ombro, viu, Rodrigo? Ombro direito. Ombro direito. Informação para a gente do Felipe Diniz. Chega. Tudo isso para ser tratado com todo cuidado. Sabe? Muito bem. Esse é o final dessas quartas de final. Daqui a pouquinho a gente está voltando para muito mais. Daqui a pouco tem mais bicicróis.